Galera, já aqui de frente o Arena né, na Prudente Puxei tudo lotado galera Pega aqui a Prudente de Moraes A Prudente de Moraes Subindo aqui já em Candelária galera Bairro de Candelária né, isso aqui é a Zona Sul Galera, hoje o tempo nublado né, pouco tempo caiu uma neblinazinha Nublado e bastante frio hoje o tempo galera Manda aí um alô aí pra Fátima Vasconcelos né, o Hélio pra seu esposo Fransuel e Gemima né, são seus filhos aí Lá em Santa Rita, Paraíba Galera, hoje é dia 16 né, dia é sábado 16 de julho 2022 Vou pegar aqui a rua da Escola Alfredo Gugel galera Isso aqui é a rua Bento Gonçalves É o colégio galera, a escola está do Alô Alfredo Gugel né São 10 e 19 da manhã galera, 24 graus né, que tem pra frio Pegar aqui sentido Avenida Senador Salgado Filho né A escola está do Alô Alfredo Gugel né, que tem pra frio Que tem pra frio A escola está do Alô Alfredo Gugel, que tem pra frio Um alô Alfredo Gugel né, que tem pra frio Uma alô Alfredo Gugel E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar aqui a marginal da BR-101 Essa parte é aqui, galera, da BR A Avenida Senador Salgado Filho, né? Aqui onde eu me encontrei a marginal, né, galera? A Avenida aqui do outro lado A Avenida Senador Bom, bichu, a galera Tá caindo aqui o nevoeiro, né? Galera, subindo aqui o viaduto Tá aqui em sentido Fontaneira, né? Sentindo a Avenida em cheiro Roberto Freire Tchau, tchau! Tchau, tchau! Galera, aqui ó, do lado direito aqui já é o início da Avenida Antigamente aí era Avenida do Jiqui, né? Esse meu sentido aqui direto é praia de Ponta Negra Vila, né? De Ponta Negra, conjunto Galera, shop Cidade Jardim aqui do lado, né? A Avenida do Júlio, né? Tchau, tchau. 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 Tchau.